Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Olha, tá tudo escuro ali. Hoje é uma quinta-feira, dia 20 de junho, tá, gente? 2024. São exatamente 3h45 da madrugada. Começando mais um vídeo, né? Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. E tô eu aqui, gente, com a minha cara de cansada, cheia de fruto de sol na cara. Gente, vou confessar um negócio pra vocês. Desde que a gente abriu a loja, já tem o quê? 4 meses, né? A gente tá direto, eu e o Pedro trabalhando direto, sábado, domingo, feriado, diretão. Aí, junto com a academia também, olha, diretão. Essa semana, graças a Deus, consegui focar bem nos meus exercícios, né? Porque eu tava me sentindo meio inchada. Aí, tô desde domingo, direto, na academia também. Intensifiquei o meu cardio, né? Então, é braveira, gente. Mas, graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes, né? Começando mais um vídeo, como eu falei antes, né, gente? O vídeo de hoje é o seguinte. Vou mostrar um pouco do nosso trabalho, tá? O nosso cardápio de hoje, se eu conseguir mostrar as vendas no caderno, vou mostrar. Porque, às vezes, não dá, é muita correria, eu não consigo, entendeu? Mas, eu vou mostrar o que eu poder mostrar, tá, gente? Então, é isso. Bora pro vídeo, bora trabalhar. Bom dia, chefe. Oi, bom dia. Lê um bom dia bonito pro pessoal do YouTube. Bom dia, bonito. Bom dia, gente. Tudo bom? Tô aqui fazendo o cardápio aqui, né? Vamos lá, amor. Carne seca, cebolada. Montando, né? Com abóbora, né? Isso. É isso aí. R$18,00. Todos os dias, gente, na hora do café, a gente monta o cardápio. Na verdade, já tá montado, né? Só que aí tem que mandar pros clientes, né? R$22,00, não. R$22,00 a carne seca. R$22,00 e R$20,00, a pequena. Aí, hoje temos carne seca com abóbora. Falou, falou. É... Fricassê. Fricassê de frango. Fricassê de frango. Com batata palha. Vamos. Batata palha. R$18,00 e R$16,00. E lasanha? Lasanha de carne. Lasanha. Lasanha de carne. Hoje temos tudo... Tudo o dobro, gente. Duas lasanhas de carne. Salada. Dois tabuleiros de fricassê. Tudo é o dobro hoje. É. Eita, lasqueira. Hoje a cobra vai piar, né? Ai, ai. Tô montando o cardápio vendedor hoje, gente. Cardápio vendedor. Aquele cardápio que arrasa nos pedidos. Entendeu? Essa semana teve um dia meio fraco, na terça-feira, porque na segunda não trabalhamos. Aí, ó. Aqui é assim, gente. Às vezes, na segunda, a gente tira pra resolver alguma coisa, né? Então, eu tirei pra fazer faxina na cozinha. É... Que durante a semana não tem como lavar, não dá tempo, né? Por conta da loja. O Pedro tinha um monte de coisas pra resolver na rua. Aí, tiramos essa segunda. Aí, quando chega na terça-feira, gente, parece que os clientes ficam com raiva. Porque faltamos. E daí, nossa, o movimento foi horrível. Aí, ontem eu fiz um cardápio vendedor. Aí, pô, vendemos pra caramba, graças a Deus. E hoje eu vou fazer outro cardápio vendedor. Entendeu? Pra compensar o dia que a gente vendeu pouco. É assim que eu faço, gente. Que a minha estratégia, quando o dia tá fraco, eu faço isso. Monto o cardápio vendedor e daí eu arraso no outro dia nas vendas. Fica a dica pra vocês aí. Cadê, mamã? Montou? Mostra aí. Mostra aí pra galera. Tá firma, não? Ah, no seu celular, não. O seu celular. Achei que tava me filmando. Eu até mostrei pra você. Aqui, meu povo. Aí, de manhã ele edita, né, o cardápio. E daí já... Volta botar o complemento da salada. É, ah, é. Depois eu coloco. É. Salada da lasanha. É, salva, né? Quando é sete horas da manhã, a gente manda pros clientes. Tem que montar uma salada. Aqui hoje não tem salada no cardápio não, né? A lasanha, né? Ah, é, é verdade. Salada da lasanha. Falta a salada da lasanha. Vou pensar ainda. Isso aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou fazer aqui a voz integral, fiozinho de azeite, um pouquinho de alha, aqui eu tenho cebola, tomate, pimentão cortado pequenininho. Uma colher de sopa de colorau, eu lavo meu arroz, uma colher de sal, não muito cheia. O arroz integral, gente, ele é bem duro, tá? Demora bastante, então tem que colocar muita água. E aqui, gente, eu tenho frango pra fazer o flicassejo. Já guardei o frango temperado de ontem pra hoje. Aí agora eu coloquei cebola, pimentão, tomate, folha de louro, colorau. A panela tá um pouco cheia, gente, mas pra eu fazer dois tabuleiros de fricassejo, eu preciso dessa panela cheia. Não é legal usar a panela de pressão no último, é, muito cheia, né? Mas, não tem jeito, gente. Eu tenho que comprar uma panela de pressão maior que essa aqui. Não uma tão grande igual aquela do feijão. Essa aqui é de 10 litros. Essa aqui é de 10, né? É. Aí tem que comprar uma de quantos litros? 16 litros. Hã? 14. 14 litros. 14 litros? Tem, de 14? Não cabe, não. Também não cabe, não. Eu vejo ou desse tamanho, ou de 7, ou grandona, né? 20, né? É, de 20 litros. Vou dar uma lepa na internet, porque de repente tem, né? Nas lojas não tem, né? Eu vou pedir uma lepa na neve, né? Eu vou virar um pouquinho pra quando eu vou dar a se aqui, né? Mesmo que é uma lepa na neve e eu me atrapal, né? Vou machucar de cara. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, gente, é sucesso, 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 sucesso. Quem não fez ainda essa receita, precisa fazer, gente. Eu sei que vocês estão esperando pra fazer esse negócio aí no restaurante de vocês, na sua marmitaria. Vocês estão dando mole, estão dando mole. Tem garantido o décimo terceiro final do ano, gente. Vamos vender. A nossa cozinha, gente, é uma cozinha consciente, olha. Esse bicho aqui, a gente não coloca junto com o bicho normal, né? Pra poder facilitar a vida dos catadores, né? O pessoal que trabalha com reciclagem. Quando eu tenho tempo, eu lavo um a um, só que hoje eu tô correndo e não vou lavar. A gente coloca tudo separadinho. E é uma briga aqui em casa, né, gente? Porque o povo esquece, coloca lá no lixo normal. Eu vou lá, tiro... São sete e quinze da manhã, ainda falta descascar essa abóbora e picar. Eu não posso mexer mais com isso, que eu vou começar a montar. Meu feijão já está pronto, meu arroz. O chefe Pedrão tá montando a lasanha. Aqui, ó. Duas lasanhas. Duas de friquezeiro, duas de lasanha. Hoje é tudo dobro hoje. Os clientes já estão pedindo. Já mandamos... Calma aí. Já mandamos o cardápio. E agora o pessoal já estão pedindo. Ó o telefone tocando. Ó, ó. Eita, mas eu gosto desse barulhinho. Tu gosta, tu gosta, né? Aí eu gosto. Aí, aí. Ó, a pátrica do chefe. Que isso, a pátrica? A pátrica do chefão? Que isso, hein, pai? Cadê, cara? Aqui, ó. Pai, nosso fricassi finalizado, meu povo. Olha que coisa mais linda. Essa aqui ficou mais bonita. Ficou mais douradinha. E o cheiro? Nossa senhora. Gente, nosso fricassi finalizado. As marmitas. Marmitas. Essas são as pequenas. Essa aqui custa R$16,00, gente. É a AP, tá? 500 ml. Né, amor? 500 ml, né? Essa aí é R$350,00. R$550,00? É. R$550,00, gente. Essa aqui, olha. Aqui tem a outra que vai com trabalho de R$500,00. Isso aí é com apetite. Isso aqui é a nossa salada, gente. Tem aqui chuchu, vagem e cenoura. E alho dourado no azeite com alifrinho. E aí, vem aí a salada. Arruma um lugar, por favor, pra ela. Pabra, por favor. Aqui, gente. A nossa lasanha. Como ficou bonita, tá vendo? Tá vendo? E aí, ela vai fazer, né? Ótimo. É uma luz. Só uma luz. É uma luz. Ótimo. Tá? Voilà, gente. Eu tô feliz. É... Ah eu. Essa aqui é a de lasanha, R$ 18,00, tá? Essa aqui é a número 8. Olha, seca. Os pedidos de hoje, é esse aqui e esse aqui? Gente, aqui, ó, os pedidos de hoje, isso aqui, isso aqui, por enquanto. E o que tá saindo mais é a carne seca. E fricassê. É, fricassê e carne seca, gente. Só de carne seca pequena tem 14, fora as grandes. Vai sair tudo vendido de casa, não vai chegar nenhuma no ponto. É, fricassê e carne seca. Veja, nossa carne seca finalizada. Essa aqui, meu povo, é a nossa de carne seca, tá? Carne seca com abóbora, custa R$ 22,00. A número 8, tá? Ficou assim, olha. Linda, 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 linda. Obrigada. Diga, linda, linda, linda. Vamos lá. Vamos lá. O sol tá quente. Cadê o inverno? Cadê o inverno? É a música lá no fundo. Tomara que não dê problema. O quê? Essa é a música do Valtinho aí. Pegou tudo? Quadro. Maquininha. Meu carro tá sujo, hein? Meu Deus do céu. Tchau, né? Vai com Deus. Deus acompanhe. Gente, tô comendo correndo aqui, ó. Já tô com roupa de academia, comendo ovo, a empim e vou correndo. Eles saíram daqui 9h45. Já saíram atrasadas. Mostrei pra vocês tudo que eu podia mostrar, porque não dá pra mostrar tudo não, que é muita correria. É um desespero só, principalmente na hora que eu começo a montar, que tem vários pedidos diferentes, sabe? De pessoas que pedem diferente, cada um pede de um jeito. Então, aí eu tenho que fazer um a um e eu não confio que ninguém faça. Aliás, ninguém sabe fazer. Quer dizer, ninguém nunca se interessou em aprender a fazer, entendeu? Aí, gente, é muita coisa pra eu poder fazer sozinha. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A carne seca já saíram todas vendidas. Não foi nenhuma pro ponto. Deu 32 carnes secas, todas vendidas. É, fricassê também. Quase todos vendidos, ou seja, ficou só lasanha, gente, pra ir pro ponto. E de resto, mas o cardápio de hoje foi maravilhoso, meu povo. Então, ó, é um cardápio vendedor, que vende muito. Copia esse cardápio e arrasa nas vendas, gente, porque vale muito a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o like, de compartilhar, pra que a gente possa ajudar outras pessoas. Depois, ativar o sininho e se inscrever no canal, quem não for inscrito. Então, beijo, tchau!